graças a deus povo do senhor muito boa noite porque não também bom dia ou boa tarde quando você for ver se esse vídeo né estamos aqui mais uma vez nosso canal mensageiro das boas notícias trazendo para vocês uma palavra de fé de esperança a luz da bíblia para os seus caminhos e para o seu coração esperança dos aflitos né dos desesperados os amargurados abatidos a palavra de deus ela é clara quando diz que deus ele é o socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação e ele habita com contrito de espírito e quebrantado de coração eu venho aqui como contribuinte do evangelho é como mensageiro que é o nome desse canal né mensageiro de boas notícias é trago uma palavra e também trago é a oração para somar com a sua vida em concordância em podermos unir a fé unirmos a nossa fé você aí do outro lado eu aqui através deste canal que deus preparou o tempo ainda está pequeno ainda está no seu começo mas eu não tenho pressa ainda que seja gravado essa mensagem vai chegar até você e que deus ele possa edificar sua vida através de todo o conteúdo que você receber aqui tenha paciência de assistir até o final não pule esse canal não pule essa mensagem ouça o que deus ele tem para falar o seu coração quero meditar aqui o salmo 70 eu quero compartilhar essa palavra logo após eu vou fazer uma oração prepara um copo com água aí que já já a gente vai orar tá bom e também por sua vez é eu queria te pedir você pudendo ajudar a crescer esse canal se inscreva curta compartilhe comente deste nome para oração inclusive hoje dia dez 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 de setembro eu estarei é logo mais às onze horas em uma vigília de oração tá juntamente com algumas pessoas no no templo o santuário casa de oração de nós temos ali pregado a palavra de deus é ajudado vida as pessoas a a serem orientadas pelo evangelho pela palavra do senhor logo mais estaremos ali das onze da noite hoje dia dez até às cinco da manhã de sábado de amanhã se deus permitir e a gente estará estará estaremos né orando é de hora em hora apresentando algumas cartas que foram enviadas para nós pedidos de oração nome das pessoas e também é que as pessoas que me acompanham no no nas redes sociais do youtube é os inscritos do youtube os que comentam se visualizam é como também os do facebook instagram whatsapp linha de transmissão enfim em todas as nossas redes tá bom eu quero compartilhar essa palavra aqui com você né é no salmo setenta né diz assim você breve são apenas cinco versículos do salmo setenta né é pedido de auxílio divino o nome do texto diz assim apressa-te ó deus em me livrar ou em livrar-me senhor apressa-te em ajudar-me olha só pedido de ajuda e de livramento do salmista né quantas pessoas não estão assim precisando de ajuda e de socorro né é ajuda é socorro fiquem vergonhados e confundidos os que procuram a minha alma voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem bem feito bem feito ou rá rá ou seja aqueles que riem do meu sofrimento folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam olha só sou pobre e necessitado apressa-te por mim ó deus tu és o meu auxílio meu libertador senhor não te detenhos ou seja não deixe de me ajudar me ajuda senhor me socorre me livra senhor só tem visto quantos querem destruir acabar comigo acabar com a minha vida me derrubar me ver no chão me ver sofrendo me ver na pior e veja você que deus ele ele tem tido misericórdia né e ele tem é vou pegar um copo d'água filho por gentileza e ele tem é é e ele tem é é poupado a sua vida veja que o salmista ele diante do momento que ele tava passando e vivendo ele não pediu ajuda a pessoas Tem horas que a gente pode até pedir ajuda a alguém que está do lado. Às vezes você sente uma dor, sente um mal-estar, uma pressão que baixa, uma sensação ruim, um sofrio. Aí quem estiver do lado ali, você pede uma mão, uma força, uma ajuda, um apoio, seja lá o que for. Mas nesse momento aqui que Davi pediu apoio, ele pediu ajuda, quem era que estava do lado dele? Ninguém. Tinha ninguém ali do lado de Davi. Só Deus. Ele tinha certeza de que o único que estava perto dele era Deus. E agora do teu lado? Olha a realidade da vida que você está vivendo, passando. Quem que vai estar do seu lado aí agora? Quem que vai estar com você? Nesse momento aí agora que você está precisando de apoio, de auxílio, de ajuda. Com quem que você pode contar agora? Com quem que você vai pedir socorro? Na hora que você está passando por momentos difíceis, quem é que está do teu lado? Quem é que está com você? Você já parou para pensar nisso? O único, o único que está sempre do nosso lado é o Senhor. É o único que está do nosso lado. Eu quero aqui, através dessa palavra, dizer para você que envergonhados e confundidos serão aqueles que estão desejando o teu mal, torcendo pela tua desgraça, pela tua derrota, pelo teu fracasso, pelo teu fim. Muitos que ficam por trás comemorando, bem feito, é pouco, é isso aí, é isso que eu queria mesmo. Que não dê certo mesmo, que não consiga, que não vá para frente, que não prospere. Não, não. Te preparo para você poder dizer, engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus da minha salvação. Deus me salvou, me resgatou, me livrou, me tirou dessa situação, mudou, virou meu cativeiro. O salmista diz que aqueles que buscam pela salvação do Senhor, aqueles que se alegra e tem prazer em buscar Deus, esse ver Deus livrar, socorrer, ajudar, recebe a ajuda dele, recebe o socorro dele. Ele não permite, não deixa que ninguém comemore a sua derrota, o seu fracasso. Então, eu quero te dizer através dessa palavra, minha irmã, você que vai assistir esse vídeo, você que vai assistir essa gravação, nada está perdido. Ainda não é o fim, ainda não acabou. A última palavra vem de Deus. Confia. Tão somente confia nele. Busque a ele. Porque todos aqueles que estão procurando ver o seu fim, a sua derrota, o seu fracasso, vão ter que aplaudir, vão ter que estar dando audiência para a sua vitória. Eles vão ter que espalhar a notícia de que Deus virou esse cativeiro, mudou essa situação. Amém? Eu quero orar agora por você, para que esse vídeo, melhor dizendo, ele não fique muito grande, muito longo. Prepare aí o seu copo com água, eu já pedi aqui para a minha esposa pegar. Eu quero agora orar por você. Tudo simples, de maneira bem transparente. Mas, eu tenho certeza que vai trazer um benefício espiritual para a sua vida, você que recebeu esse vídeo. E se você, até o final, entender que está sendo realmente benefício para a sua vida e útil, compartilhe com pelo menos cinco ou três pessoas. Nos ajude a crescer esse canal, para que muitas outras vidas sejam alcançadas. Pai, eu quero orar juntamente com essa pessoa, meu Deus, que se encontra do outro lado assistindo esse vídeo e que precisa de um livramento, assim como o Senhor livrou o salmista. Meu Deus, que o Senhor não deixe que o mal venha prevalecer, venha se levantar a ponto de destruir a saúde, a família, o casamento, o trabalho dessa pessoa, os caminhos dela. Pai, repreenda esse mal, repreenda esse espírito de contenda, de divisão, de discórdia, essa humilhação, essa injustiça. Meu Deus, que o Senhor ponha um ponto final nessa situação. Muda, meu Pai, essa situação. Acaba, meu Pai, com essa dor, com esse sofrimento. Liberta essa pessoa dessa doença. Liberta essa pessoa dessa dívida. Liberta, meu Pai, dessa opressão, dessa situação ruim que ela está vivendo. e passando. Pai, entregue em Tuas mãos a vida dessa pessoa, declarando que ela venha receber boas notícias, meu Pai. Notícias favoráveis sobre essa situação. Que ela venha sair desse calabouço, desse fundo de poço. Que ela venha sair desse tremendal de lama, desse lama-sal. Que ela venha sair desse cativeiro, meu Deus. Muda essa história. Muda essa situação. E que o Senhor venha restaurar, venha abençoar, venha aguardar. Quem beber dessa água, seja curado, abençoado, liberto. E o Senhor abra os caminhos, abra a visão, Pai. Dê força para essa pessoa. E até a Tua casa te buscar. É o que eu te peço, te agradeço. E declaro a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. O nome do Senhor Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Viva da água com fé. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor Jesus. Que esse canal possa ser bênção na sua vida e na vida de outras pessoas. Tá bom? Nós estamos aqui na cidade de Riachão do Jacoípe. Na casa de oração, Leão da Tribo de Judá. Ministério apostólico que Deus nos confiou. Assim como outras vidas e almas. E eu quero desejar para você que Deus possa honrar a sua fé. Tá bom? E abençoar a sua vida. Ore por nós. Estaremos orando por todos vocês. Deixe aí no comentário o nome de alguém que você deseja que a gente esteja em oração. Principalmente nessa madrugada. Que nós iremos passar. E que tudo corra bem. Que Deus ele faça chegar a resposta até a tua vida. Tá bom? Se inscreva, comente, compartilhe. E nos ajude a crescer esse canal. Deus abençoe a todos. E até ao próximo vídeo. A próxima palavra. A próxima mensagem e oração. Um abraço. E fiquem na paz. Deus abençoe.